Atividade física, oferecimento Instituto César Humberto Salvador, apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão. E Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida. Olá, bom dia Maita, meu nome é Gabriela, sou fisioterapeuta e hoje nós vamos falar sobre os benefícios do Pilates para as bailarinas. Os alunos do Joseph Pilates, o criador do método, eram em sua maioria bailarinos, que faziam a metodologia para a melhora do desempenho na dança, nos espetáculos. Então, o método ficou tão conhecido, não só pelo desempenho na dança, por essa melhora, mas também por prevenir e recuperar lesões. Nesse exercício, nós vamos trabalhar a força abdominal e o controle. Agora, nós vamos trabalhar membros inferiores e o alongamento. Preparou. Solta o ar subindo. Mais uma vez. Agora, vamos trabalhar respiração, controle e abdômen. Agora, nós vamos trabalhar o alongamento. Puxa o ar, solta o ar, leva o corpo lá na lateral. Soltou as mãos, leva o tronco lá embaixo. Volta devagar e repete o exercício. Continuando com o alongamento, agora vamos trabalhar os membros inferiores. Muito bem. Puxa o ar, solta o ar, leva lá na frente. E volta. Pensando em todas as possibilidades de alongamento, vamos trabalhar agora o alongamento para trás. Muito bem. Puxa o ar, desceu, alonga a coluna e subiu a perna. Volta devagar. Uma das afirmações de Joseph Pilates é que o método tem a integração perfeita entre corpo e mente. Então, assim, podendo ser praticado por todas as bailarinas de qualquer idade.